Jesus te ama. Você já deve ter ouvido e ou lido muitas vezes a frase, Jesus te ama. É uma frase tão usada, tão falada, tão escrita, tão divulgada, mas você já parou para pensar no significado dessa frase. Tudo bem, você já sabe que Jesus ama você, não sabe? Sabe? Sabe mesmo? Por que Jesus ama você? Sabe? Jesus amou você antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, Jesus amou você. Ele amou sendo completamente Deus e completamente homem. Jesus ama tanto, que morreu por você. Ele não morreu por você sendo Deus. Ele morreu por você sendo homem. Ele viveu por você, ele sofreu por você. Por amar você, quando você nem havia nascido. Ele te amou, ele te ama. Mas por que tudo isso? Por que tanto amor? Por que tanto sofrimento? Por que foi preciso que Jesus morresse por você? Para você ter vida. Mas não essa sua vida que você vive. Mas para você ter vida eterna. Ele sofreu, o que era para eu e você termos sofrido em seu lugar. Ele deu a vida dele, para que você tenha vida. Agora consegue entender por que Jesus ama você? Não, não há argumento, não há explicação. Sempre vamos perguntar mas por quê? O amor de Jesus por você é um amor tão grande, mas tão grande, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que esse amor excede todo entendimento. Não tente entender o amor de Jesus por você. Apenas viva esse amor. Quem mais amar é você dessa forma? Seus pais? Seu companheiro? Ah, você mesmo? Ele, Jesus Cristo, ama muito mais. É único em amor, em excelência e em salvação. No amor de Jesus há salvação. Muitos outros podem até amar, mas nenhum outro pode salvar você. Vem cá, algum outro morreu e ressuscitou? Jesus ama tanto a ponto de morrer por você, para salvar você. Ele morreu por você, sim. Mas ele ressuscitou. E hoje ele vive. E está pronto para receber você. Entregue sua vida, seu coração, seus caminhos, seu amor, para Jesus. Faça a sua vida valer a pena. Você vive para quê? Você veio de onde? Você vai para onde? Deus lhe abençoe. E hoje ele vive para você.